Projetando ali as ideologias dominantes nos últimos muitos anos, embora algumas delas não sejam aparentes, mas são essas quatro, liberalismo, marxismo, fascismo e conservadorismo. A nossa sociedade mundial hoje é uma disputa entre essas quatro grandes correntes ideológicas. E bem curto e grosso aqui vou dizer o seguinte, a instituição militar não se dá bem nem com liberalismo, nem com marxismo, nem com fascismo. Uns acham que a instituição militar é desnecessária, outros acham que a instituição militar deve ser utilizada ou para vencer a luta de classes ou para ser empregada no endeusamento do líder, do semideus que é eleito pelo fascismo para ser seu chefe. Então, de todas as quatro aí, aquela que tem, que realmente aceita a existência irrestrita de uma instituição militar são as instituições conservadoras. Conservadorismo não é esse que nós vemos hoje disfarçado de conservadorismo, que não é nada disso. É o conservadorismo da velha escola dos filósofos britânicos e norte-americanos. Falando desse conservadorismo e não dessas noções modernas que andam por aí. Não temos tempo para aprofundar, mas basicamente gostaria de deixar essa noção. Então, o pensamento militar não é ideologia, é o pensamento militar dominante. Não quer dizer que todos nós tenhamos que pensar assim, mas o pensamento militar dominante nas Forças Armadas do Brasil e de qualquer outro país livre, basicamente é o realismo conservador. Por que realismo conservador? Nós somos realistas porque nós somos pessimistas. O militar sabe, tem certeza disso, que um dia será empregado em operações. A guerra tarda, mas vai vir. Nós somos diferentes de outras correntes liberais. Não, não precisa Forças Armadas, porque o comércio vai resolver todos os problemas. As associações, as confederações, as uniões entre os países, a ONU, a União Europeia, os BRICS, isso tudo vai resolver os problemas. Não precisamos mais de Forças Armadas, porque não vai haver mais guerra. Nós não concordamos com isso. O militar é pessimista, ele é realista. Ele sabe que um dia será empregado. Então, vamos lá.